Nós vamos descobrir as propriedades medicinais e terapêuticas do tão famoso T3 que é o melaleuca e como que ele pode te ajudar a cuidar da saúde e beleza como acne, coceira e mau cheiro vaginal micose nas unhas e na pele, então se você quiser aprender isso e muito mais não esquece de ativar o sininho porque toda semana eu compartilho com você conhecimentos preciosos sobre aromaterapia então pegue seu caderninho aí para anotar tudo e olha eu aqui de novo para te contar mais um segredo que ninguém te conta além de você aprender todas as propriedades medicinais do óleo de T3 e ainda durante o vídeo eu vou te ensinar a criar três sinergias a primeira sinergia para tratar acne, a segunda para tratar coceira e mau cheiro vaginal e a terceira é para tratar micose nas unhas e na pele eu tenho certeza que a partir de hoje nunca mais você vai deixar faltar o óleo de melaleuca melaleuca na sua farmácia natural, o óleo de melaleuca ele já é utilizado há milhares de anos por aborígenes da Austrália, eles já conheciam esse poder antibiótico do óleo de T3 ele é um dos óleos com mais benefícios terapêuticos conhecidos é por isso que ele junto com a lavanda é um dos mais queridinhos da aromaterapia seu nome comercial é T3, mas o seu nome científico é melaleuca alternifolia sua origem é australiana e o método de estação é por destilação por arraste a vapor das folhas o seu odor é herbal, fresco, tem cheiro de remédio e um fundo de coca-cola seu óleo é transparente, levemente amarelado com fundo ínfimo esverdeado segundo sua cromatografia, em sua composição predomina o terpinenquatruol é esse princípio ativo que é tão poderoso, anti-infeccioso, antibiótico mas ele também possui outros componentes como o 1,8-cineol segundo Dominique Bardot, o óleo de T3 ele possui muitas propriedades medicinais ele é anti-infeccioso de largo espectro, ele mata vírus, bactérias, fungos e não permite que essas bactérias adquiram resistência ao longo do tempo, é por isso que ele tem sido tão estudado e tão utilizado principalmente em bactérias resistentes a antibiótico, porque devido a sua composição de alta complexidade não permite que essas bactérias adquiram resistência, ele atua como anti-inflamatório e radioprotetor ele evita essa queimadura por radioterapia e ele também é muito indicado para todas as afecções bucodentais como aftas, gengivite, estomatite, periodontite, abscesso dentário, infecções bucais diversas, dor de dente e muito mais e também atua contra otite, sinusite, faringite, amidalite, infecções ginecológicas como vaginite, vulvite, herpes genital displasia do colo uterino, condilomas além dele ajudar contra o mau hálito, ele ainda ajuda a branquear os dentes e ainda segundo Amaral, ele possui muitas outras indicações ele é cicatrizante, atua no sistema linfático, hipotérmico, ou seja, ele diminui a febre é regenerador, atua na caspa, seborréia, candidíase, onicomicose, que são as micoses de unha analgésico, aliviador suas propriedades para beleza e estética são tratamento para acne, principalmente acne 1, 2 e 3 onde tem cravos, espinhas e pápulas, porque ele é cicatrizante ele mata a bactéria da acne ele é secativo, controla a oleosidade da pele ajuda a minimizar os poros, reduzindo a produção de oleosidade para os cabelos, atua contra seborréia, caspa e diminui o excesso de oleosidade e com isso também evita a queda devido a sua composição também conter 1,8-cineol, que é sinônimo do eucaliptol ele também é indicado para doenças respiratórias, como gripe, resfriado, asma, bronquite ele atua em sinergia com óleo de lavanda, de limão, de mandarina, alecrim, tomilho e eucalip ele e o lavanda, eles são dos únicos óleos que podem ser utilizados poros na pele só que somente uso tópico, por exemplo, você está com um machucadinho, você pinga uma gotinha você pega um cotonetezinho, pinga uma gotinha na região ou está com uma espinha, você vai lá e pode colocar uma gotinha do óleo de melaleuca naquela espinha mas já se verificou que quando o óleo essencial é diluído no óleo vegetal a sua penetração é maior porque como eu te expliquei nesse vídeo as principais diferenças do óleo vegetal para o óleo essencial é que o óleo vegetal ele é fisiológico e ele tem grande afinidade com a camada superficial da pele já os óleos essenciais eles são metabólicos e voláteis eles, quando são utilizados puros, não tem tanta afinidade com a pele é por isso que é de extrema importância que você dilua o óleo essencial no óleo vegetal porque muitas vezes você acha aí que utilizando o óleo puro é mais eficaz do que diluir o óleo essencial no vegetal e já se verificou que é ao contrário que o óleo vegetal é que faz com que o óleo essencial penetre com mais facilidade na sua pele é por isso que é recomendado sempre diluir o óleo essencial no óleo vegetal e as suas propriedades vibracionais são segundo o cura vibracional ele expande todos os chakras e alinha com o chakra da coroa estabelecendo novas convicções e normas sociais uma energia relaxante domina o estés mental e os pensamentos que mantêm a realidade de separação o corpo de luz se expande refletindo o esplendor da alma em contraste com o nosso eu sombrio e sua densidade feita dos medos a energia do G3 nos ajuda a transformar as sombras do eu em um corpo radiante permitindo a expansão do seu eu luminoso ele possui uma energia bastante revigorante que dissipa o estresse mental e apazigua os sentimentos partidos e agora eu vou te dar a dica master vou te ensinar a fazer a primeira sinergia que é a sinergia para tratar a AK você vai pegar um vidrinho qualquer que você tiver aí de preferência na cor escura azul ou âmbar você vai colocar nesse vidrinho 10ml de óleo de jojoba que ele é indicado para pele mista e oleosa com acne porque ele limpa os poros profundamente controla o excesso de oleosidade e deixa a pele bem sequinha porque de acordo com o nosso guia de diluição em 10ml nós podemos adicionar apenas 8 gotas de óleo essencial então você vai adicionar 4 gotas do óleo de tea tree e vai adicionar também 4 gotas do óleo de lavanda que segundo o livro sinergias a lavanda vai complementar e potencializar os efeitos do tea tree porque como eu te falei o tea tree ele mata a bactéria da acne ele é cicatrizante secativo só que essa cicatrização do tea tree ele é muito acelerada ele cicatriza com muita rapidez a camada superficial da pele e a camada mais interna não consegue acompanhar já o óleo de lavanda ele vai complementar essa cicatrização porque a lavanda também é cicatrizante só que ela é uma cicatriz mais harmoniosa então nesse caso daqui a lavanda ela vai complementar vai equilibrar essa cicatrização ela não deixa que o tea tree deixe a sua pele muito seca e você vai usar de manhã e à noite após a higienização da sua pele você vai higienizar com sabonete líquido de acordo com a sua pele vai usar um tônico facial ou mesmo o hidrolato de tea tree e após isso você vai utilizar essa sinergia de manhã e à noite até a melhora da acne você vai fazer essa pequena quantidade que é para render para no máximo 30 dias porque já foi verificado que quando o óleo de melaleuca está diluído em outras formulações as suas propriedades terapêuticas se mantém por no máximo 30 dias a segunda sinergia é para candidíase coceira vaginal e mau cheio você vai fazer essa preparação antes de dormir você vai pegar uma colher de sopa de óleo de coco que ele também é fungicida bactericida e você vai adicionar 6 a 8 gotas do óleo de tea tree vai misturar vai colocar dentro de uma seringa e vai deitar e introduzir o óleo e de preferência deixe o óleo lá dentro a noite inteira é por isso que é interessante que você faça antes de dormir você vai fazer essa receita por pelo menos 7 dias se em 7 dias não resolver você pode estender por 21 dias se em 21 dias você não conseguiu se livrar dessa coceira procure um ginecologista terceira sinergia é para micose nas unhas, na pele, nos pés frieiras essa sinergia é parecida com a sinergia da A o que você vai precisar você vai pegar 10 ml de óleo de coco que são mais ou menos duas colheres de chá você vai colocar 3 gotas do óleo de tea tree e 3 gotas do óleo de cravo mas cuidado com o cravo porque ele é dermocáustico e ele vai queimar é por isso que você deve colocar somente em cima da micose ou da coceira você vai sentir queimar porque o óleo de cravo ele é dermocáustico ele queima a pele aqui ele está em alta concentração justamente para queimar esse fungo, essa bactéria se você achar que está muito forte você diminui e aí você vai misturar e vai aplicar nas unhas ou na pele onde está a micose e vai passar de manhã e à noite até a melhora total se você tem dúvida de como utilizá-lo se você não sabe as formas de utilizar os óleos essenciais vai nesse vídeo daqui que lá eu te expliquei as 12 principais formas de utilizar óleo essencial eu vou deixar para você assistir agora esse vídeo daqui que te ensina a criar uma sinergia de acordo com o seu propósito de acordo com o seu desejo e aqui eu também vou deixar o guia de direção lá eu ensino a diluir para a pele do rosto e aqui eu vou deixar a nossa playlist de guia para iniciantes lá você vai aprender aromaterapia fundamental